Passos vai definir prioridades para os próximos anos do trabalho pastoral em toda a Tiocese de Paranabaí, onde teremos pessoas, teremos os padres naturalmente, mas também leigos de cada paróquia que estão fazendo um trabalho desde já de estudo, de preparação, para que aquilo que a gente decidiu não seja uma coisa simplesmente que a gente está vendo lá em cima nas nuvens, mas que faça realmente parte da história do nosso povo e das decisões importantes, dos trabalhos importantes de evangelização que precisam ser realizados aqui. Então, o contato do bispo com a Querência do Norte não é só cada cinco anos através da visita pastoral, mas estamos em constante contato através das lideranças, através do padre, de outras pessoas, e, acima de tudo, pelo processo que vai acontecendo em toda a Tiocese. Muito bem, agora são oito horas mais dezessete minutos. Hoje, a agenda do padre e também do bispo está um pouquinho apertada, não vamos esticar muito o tempo aqui. Assunto tem bastante, né? E olha, eu quero dizer que, quem sabe, eu quero ter o gosto de organizar essa segunda visita daqui cinco anos. Opa! É... Bem-vindo, né? Bem-vindo, Dudu. Bom, já tem um momento agendado para o D. Jeremias, que é a missa do Crisma, né? Dia seis de novembro já está agendada. Será a Crisma e, né? Normalmente é um bispo que vem. Então, são oito horas mais dezoito minutos. Padre Antônio Augusto, também do bispo D. Jeremias, Alguma coisa mais que gostaria de estar passando para os ouvintes? Eu agradeço, padre, com o parco de querência. A gente está muito contente. Tudo está acontecendo dentro do previsto, das normalidades. Sinto também, nesses dois dias, a alegria da comunidade em estar recebendo o D. Jeremias, esse contato, assim, bastante bacana. Essa simplicidade, o jeito dele de estar no meio de nós, assim, o povo está gostando bastante, assim. Então, eu estou muito feliz e nós temos aí mais esses quatro dias para colocar em prática toda a nossa programação. E torcemos, acreditamos, com certeza, que vai dar certo. Bom papo. Bispo? Muito bem. Eu também agradeço a possibilidade de estar aqui, logo no início dessa manhã, né? Lá da terra de onde eu venho, tem esses programas da manhã que normalmente são chamadas roda de chimarrão, né? Aqui chama roda de cafezinho, né? Então, é um horário em que as pessoas estão bastante ligadas e a gente agradece a possibilidade de poder se dirigir a cada um através desse veículo tão importante que é o rádio. Afinal de contas, brasileiro não vive sem rádio, não é, Sérgio? Verdade, verdade. Padre Antônio, também o Bispo D. Jeremias, queremos agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios, tá? E que Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos, Sérgio, esse espaço que você nos cedeu para que a gente pudesse estar aqui e levar até o ouvinte essas informações. Obrigado. Acerto, oito horas mais, vinte minutos. Vemos conversando aqui com o Padre Antônio.